Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ensinar vocês aqui no canal a pintar esse sabonete Pra quem não me conhece, eu sou a Márcia do ateliê Márcia Marcão Pra você aí que tá aí na minha aula, aproveita e já vai dando aquele like Se inscreve se não for inscrito, compartilha com seus amigos pra que o meu canal continue inativa Então, eu comprei esse sabonete aqui branquinho, foi o único que eu encontrei branquinho, né? Eu gosto que eu acho mais fácil de pintar Eu vou usar o estilete, eu vou tirar todas essas rebarbas que vem aqui, ó Você raspa assim, ó, que ele sai, tá? Aqui eu corto Essa parte aqui, ó, que fica a parte do impresso, da escrita, da marca, né? Eu faço isso aqui, ó, já deixo já tipo uma base, já onde vai ser a pintura mesmo Agora eu vou lá e vou lavar ele Vou deixar ele bem lisinho e vou deixar ele secando um pouco, tá? Já volto Aqui já tá o sabonete, ó, já lavei ele Ficou bem legal aqui, ó Tirou todas aquelas imperfeições que ficaram do estilete Agora eu vou pegar o desenho Eu passei o desenho nesse papel aqui vegetal Com lápis 6V e vou imprimir ele aqui, ó Fazer um decalque Aí você pode colocar o desenho que você quiser Aí eu vou pegar e vou usar aqui as costas do lápis mesmo Pra mim transferir ele pra cá, ó É só pressionar que passa Olha só, saiu Agora eu vou pegar o pincel 3 barra 0 da referência 440 Vou umedecer as cerdas dele Vou pegar um pouco de verde pinheiro Um pouquinho só de branco Tem que ser diluído, tá? Aí eu vou começar aqui pelas folhas Você pressiona o pincel que ele abre, ó Já forma folhinha Pode usar outro tom de cor também De tinta Eu preencho toda a parte do desenho Não é difícil de pintar Agora eu vou pegar um pouquinho de tinta branca Agora com a tinta sépia Eu vou usar esse pincel aqui 00 Esse aqui é da Castelo Que eu tenho aqui Mas você pode usar qualquer pincel fininho Bem fininho que você tem aí de cerdas Um pouquinho longas Vai ajudar Eu vou pegar um pouquinho de sépia misturado com verde pinheiro Mistura os dois Coloca um pouquinho de água Aí eu vou fazer isso aqui Tiro o excesso de tinta Eu sempre faço, ó, de dentro pra fora Pra ficar bem fininho na ponta Agora eu venho com um pouquinho de tinta branca E eu passo só em algumas partes aqui, ó É como se a folha tivesse com umas dobrinhas Agora vamos às rosas Eu vou fazer uma com vermelho carmim Eu vou diluir ele aqui um pouquinho Vou puxar aqui pra vocês verem Me preparando Tinta branca Tô usando o pincel chanfrado Agora eu quero fazer uma amarela Eu vou usar a cor siena Aqui eu faço a divisão, ó Da rosa Faço o miolinho de dentro O miolinho de fora E vou puxando Agora eu venho com a tinta branca Aqui você aproveita essa pontinha Que o pincel tem E vai ficar bem em cima, ó Da pétala que você desenhou Uso só a pontinha do pincel Eu vou diluir um pouco de verde Pinheiro com branco Pra deixar ele bem clarinho E vou fazer essas folhinhas aqui, ó Agora novamente esse pincel 00 A cor sépia misturado com um pouquinho de pinheiro Tô fazendo o cabinho Tô fazendo o cabinho Branco Só tudo nos retoques Que eu quero que fica mais branquinha Essa parte aqui, ó Olha só como ficou Agora ele vai secar E nós vamos passar uma proteção Que depois você pode usar no lavabo Pode usar ele normalmente assim Lavar a mão também se quiser Pode guardar na gaveta Onde você quiser Esse aqui já é um outro, né Que eu já tinha deixado pronto Pra gente usar a proteção A proteção é o verniz geral Esse daqui que eu estou usando Ele é um pouco forte Mas você vai usar E pra limpar o pincel É com tínea Tem que ser um pincel De cerdas macias E ele tem que tá Já sequinho Você vai fazer De duas a três demãos Aí você vem, olha E passa Quando você passar Passa a primeira demão E deixa secando Não volta, viu Porque senão ele pode danificar a pintura Agora a gente vai deixar secar E vai passar outra demão E vai dar mais uns acabamentos aqui Olha, agora eu vou passar Uma demão nesse daqui também Igual a gente fez da primeira vez Neste Você passa-se uma quantidade generosa, tá Não passa o pincel muito seco não, tá Agora deixa ele secando Que já está seco Olha só como ele já tá brilhando Mas a gente vai passar mais uma demão Depois mais outra Quanto mais demão eu passar Mais brilhante ele fica Vocês tomam cuidado aqui Onde colocar esse verniz Porque ele corrói o isopor, tá Não põe no isopor não Eu tô usando a própria embalagem Procuro usar um pincel Que não solta pelinho, tá Ó, passei a segunda demão Fica parecendo um vidro Fica lindo Agora eu vou deixar secar Depois eu mostro pra vocês Ele terminado Bom, agora nós vamos colar Aqui o acabamento Eu tô usando a cola fano mesmo Mas pode usar cola branca Ou até mesmo verniz Olha o brilho que tá isso aqui, ó Depois que eu passei o verniz geral Aqui se você não souber pintar Você também pode fazer decopagem Ou pode fazer uma aplicação também Que dá certo Aí você vem e passa o verniz Só toma cuidado Dependendo que for aplicar Se for alguma coisa a base assim de plástico O verniz ele corrói, né Olha só como ficou Eu usei uns restinhos de aviamento Que eu tinha aqui Coloquei meio as pérolas Pra ficar parecendo bolhas de sabão Esse outro aqui também Eu fiz um pouquinho mais discreto Ó, usei o branco, né Bem assim, clarinho E ele já dá um acabamento bem legal É, você... Aqui, ó, você nota Que esse eu coloquei uma camada Mais grossa de verniz Ele ficou bem brilhante Esse aqui já ficou um pouco mais fininha A camada Tem uma diferença no brilho Não sei se dá pra você ver aí, ó Olha só como ficou Essa caixa aqui Que é do vídeo, né Que a gente já fez Deixa eu ver aqui Olha só como que fica Fica maravilhoso, né A gente faz um trabalho Seguindo a mesma sequência Olha isso aqui Aí vai ficar A toalhinha, né Que essa aqui eu fiz uma pintura Outro dia eu ensino vocês a pintar também É uma excelente sugestão aí, ó Pra você fazer um extra, né Faturar um extra É difícil falar que não vai gostar De um trabalho desse, né, gente Tudo feito com muito amor Com muito carinho Agora aqui, olha Você coloca A caixa foi totalmente forrada Olha só isso Aqui se quiser Pode colocar Num papel de seda Num saquinho Ó, você escolhe Qual você quer Pode até pôr os dois, né Por que não Olha só Maravilhoso, né Então fica aí A minha sugestão É difícil Música 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 Legenda Adriana Zanotto